Protocolizamos agora no Conselho de Ética uma representação pelo descumprimento do artigo 5º, inciso 3, do Conselho de Ética. Na nossa interpretação, os notórios acontecimentos envolvendo o senador Delcídio do Amaral constituem claramente, flagrantemente, o descumprimento do Código de Ética e decoro parlamentar. A única punição que prevê, no nosso entender, dos representantes, é a cassação. É constrangedor para a casa. Qualquer parlamentar que amanhã seja submetido a uma situação como essa depõe contra o decoro do parlamento num todo. Isso, indiscutivelmente, traz um pouco desse descrédito hoje existente no cenário do Executivo Nacional para dentro do Legislativo. E se nós não tomarmos uma iniciativa rápida, como essa que foi tomada, isso aí sim poderá dar uma interpretação de que todos estariam coniventes com o processo. Então, estamos cumprindo nosso papel institucional. O Senado agiu com eficiência e rapidez desde a quarta-feira, quando, no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal decretou a prisão do senador Delcídio, o plenário do Senado se reuniu e manteve a decisão do Supremo. Esperou-se algumas horas para que a mesa diretora de ofício pudesse fazer a representação e, na ausência dessa representação por parte da mesa, os partidos já mencionados o fizeram.